Seu presidente, essa moção que estou fazendo, ela é para motivar as pessoas a fazerem cada vez mais e o melhor para o Naviraí. Eu quero parabenizar aqui o Rotary Club de Naviraí, no nome do presidente, o seu Antônio Marcos Escapim, conhecido como Pesadão, o Balta, que está ali presente, Toninho Móveis, ex-vereador dessa Casa de Leis Rosângela, o seu Jairo Borgato, ao Adriano. Em nome de vocês, cumprimentar todo o Rotary Club de Naviraí pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem na cidade de Naviraí. E um belíssimo trabalho ali no Rali do Lixo, ao qual tive a oportunidade também de participar esse ano novamente com vocês e vi a importância do trabalho de vocês ali perante o meio ambiente e a sociedade de Naviraí. Meus parabéns a vocês pelo belíssimo trabalho. E também cumprimentar em nome do Robson e do Adriano aqui presente, do JBS, a empresa parceira do Rotary, nessa limpeza, presidente, do Rali do Lixo, em parceria com o Rotary Club, sempre ali ajudando, fazendo o melhor, para que não só o Rio Amambai, mas como o meio ambiente aqui de Naviraí, como eles são parceiros de várias outras entidades, várias outras ações aqui em Naviraí. E parabenizar vocês, Robson, Adriano, ao Grupo JBS, leva o nosso abraço aqui de todos os vereadores aqui, também ao Grupo JBS, pelo belíssimo trabalho que vocês desempenham junto à sociedade de Naviraí. E aqui agora, seu presidente, também, parabenizar o meu amigo Antônio Luciano da Silva, o Luciano, popular Luciano, a sua esposa, o Seluí Camargo também, que é proprietário ali do pesqueiro Santa Maria, que, seu presidente, toda vez que fala de algum evento sobre pesca ou ali no Rio Amambai, ele sempre está ali presente, de braços abertos, para receber qual seja a entidade ou a prefeitura, qualquer um que ali precisa do espaço dele, ele está ali. Parabenizar você, Luciano, agradecer você, muito obrigado por novamente ceder o espaço, que acontecesse o 11º Rally do Lixo em Naviraí. Você colocou ali, responsabilizou ali um espaço, cedeu um espaço para que pudesse usar ali, colocou segurança, perfeito, foi perfeito o dia ali, maravilhoso. Então, seu presidente, eu fiz questão de fazer essa moção para valorizar realmente o trabalho de vocês, do Routre, do Luciano, do pesqueiro Santa Maria, da empresa JBS, esquecer aqui também de citar o nome do Zé Branco, sempre de braços abertos para ajudar Naviraí. Eu queria dizer, seu presidente, que houve lá naquele dia 62 barcos, foram 180 pessoas participando. Aqui eu quero dizer, deixar como estava conversando com o Robson, com o Balta, a quantidade de lixo, né, Toninho, que dessa vez foi recolhido, que foi o mínimo, né, tipo, relevante. Quando começou, seu presidente, quando começou, tirava duas, três caçambas de lixo, foi diminuindo, foi diminuindo, e graças a Deus, ao trabalho do Routre com os parceiros, os pescadores, a população ali, está tendo um reconhecimento de tão quanto importante a preservação, né, do rio. Parabenizar, então, o Routre. Fazer questão de dizer, foi tipo uma caçamba, só que pesado, deu quase 500 quilos de lixo. Eu participei, vi que realmente as pessoas estão entendendo o propósito do trabalho ali do Routre Clube e de todos que ali participam. Então, seu presidente, quero dizer aqui, quero agradecer ao Routre JBS, ao nosso amigo Luciano, pelo belíssimo evento que vocês proporcionaram para nós na Vireiense. Obrigado, seu presidente. Routre JBS Esse Rally do Lixo foi a décima primeira edição que nós fizemos. Esse Rally nasceu em 2012, lá atrás, com o intuito de limpar o rio. E posso falar para vocês com propriedade que foi um evento que deu certo. Por quê? Porque, no primeiro Rally do Lixo, nós pegávamos dois caminhões, três caminhões de lixo, nos primeiros. Depois, o lixo foi diminuindo, foi diminuindo com o passar dos tempos. E a gente tinha um problema muito sério, o plantio de muda. A gente saía lá com 200, 300 muda, ponhava 20 muda num barco, 5 muda no outro, e cada um plantava para um lado e para o outro. Daí, dentro do Rally do Lixo, nasceu uma parceria com a Fazenda Bom Fim, do proprietário do Silvio Burano, que era a barranca do rio. Ele tinha um pedaço beirando o rio, que era puro braquiária. E ali, nós começamos a fazer o plantio. Ele nos deu todo o suporte. Aí, onde eu falo para vocês que a parceria deu certo. Quem é pescador aqui, sabe de como é a beira do rio. Podem ir lá. Que no meio daquelas mudas que foram plantadas lá em 2016, lá tem rastro de bicho, tem frussado de tatu, tem muitos passarinhos. Diminuiu-se o lixo da beira do rio. A gente tem que fazer os agradecimentos às pessoas certas. Primeiro, que a gente tem que agradecer todos os voluntários que levantam no domingo cedo e vão para a beira do rio. Da reciclagem que veio para a Navira aí há uns anos atrás. Eu acredito que, através dessa reciclagem, diminuiu muito o lixo que fosse para o Córrego do Toro ali e que descia para o Rio Amambaio. Então, assim, são coisas que vão fazendo e não dando certo. Mas esse é o rali do lixo. Desde 2012, ele vem acontecendo. E eu vou fazer os agradecimentos aqui à JBS, que é a parceira nossa, hoje está sendo representada pelo Adriano e pelo Robson. E todos que estão presentes, pessoal da Casa da Amizade, que faz o almoço, é isso aí da minha parte.